E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e fostes-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos, e quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos verde. E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.